ó pessoal o sistema aqui do freio esse aqui é o sistema esse cilindro mestre aqui é do fusca é do fusca é o simples isolei as partes aonde fica a cebolazinha do freio e essa outra parte aonde saia para a dianteira do fusca aí coloquei os caninhos do freio do fusca que dá certo também nas pistas de freio do escote aí coloquei também um perfil pedaço aqui um perfil tipo furei ele cortei uma parte para encaixar o cilindro mestre ou a boca para quem queira coloquei a haste não sou de fazer aqui dia também não sou de diretamente não sou de uma parte para ficar tipo uma drogadice fazendo para tirar tirar o joguinho aqui você precisa ficou o sistema bem simples e que funciona realmente ficou bem maneiro negócio desse jeito aqui você já tá friado já aliviou criou aqui para quem quiser fazer está em dúvida o sistema do fusca dá certo aqui nesse porque a bomba de freio o cilindro mestre do freio é mais fácil encontrar qualquer caso de auto peça você encontra esses cilindro mestre do fusca eu fiz dessa maneira aqui quem gostou de um like se inscreva no canal para ajudar e valeu por essa vez